Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então a parte 2 da aula sobre introdução à causalidade em epidemiologia. Na aula de hoje, então, eu queria começar conversando um pouquinho com vocês sobre o histórico da inferência causal em epidemiologia. E aqui, pessoal, eu não quero ficar falando de datas ou de pessoas que propuseram determinadas coisas, mas sim de três formas de pensar sobre causalidade, de pensar sobre como exposições se relacionam de forma causal sobre a ocorrência de doenças que foram, então, acontecendo e se desenvolvendo ao longo do tempo. E o primeiro, então, desses modelos foram os modelos unicausais. E como o nome sugere, são modelos que postulam que as doenças têm apenas uma causa principal, digamos assim, têm um único fator responsável pela grande maioria dos casos daquela doença. E esse modelo unicausal, então, ele foi muito comum e muito utilizado quando as principais causas de morbo e mortalidade eram doenças infecciosas. E por que isso, gente? Porque, no caso dessas enfermidades, de fato, a principal causa, o principal agente causal, são vírus ou bactérias, então fica muito fácil e até muito natural a gente relacionar a ocorrência da doença com a infecção. Então, nesse contexto de grande importância das doenças infecciosas, é até natural que os modelos unicausais fossem bastante comuns. Mas, como vocês já devem estar imaginando, esses modelos têm algumas limitações importantes em que eles se preocupam apenas com causas evidentes, ou seja, apenas causas que têm uma relação muito óbvia e muito direta com a ocorrência de um desfecho, como no caso das doenças infecciosas, e, portanto, não se aplica a muitas doenças crônicas, que são multifatoriais, ou seja, têm múltiplas causas. Avançando, então, um pouco, nós chegamos nos modelos multicausais clássicos. E esses modelos, então, postulam que uma doença pode ter não apenas uma causa principal, mas podem ter várias causas. E esses modelos, então, foram um avanço importante no contexto das doenças multifatoriais, como muitas das doenças crônicas, tais como os diversos tipos de câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, transtornos mentais, e assim por diante. Mas os modelos multicausais clássicos, ou seja, os modelos multicausais, quando eles começaram a ser propostos, eles esbarraram em algumas limitações. A primeira delas é a dificuldade de estabelecer uma conexão fundamental entre causa e efeito. Isso, na verdade, é uma consequência natural desse modelo ser mais complexo que o modelo unicausal. O modelo unicausal é muito simples. A gente tem uma exposição, uma causa, e uma consequência, um desfecho. No modelo multicausal clássico, ou qualquer modelo multicausal, nós podemos ter várias causas se relacionando com o desfecho. Isso dificulta, então, a gente identificar entre o oceano de possíveis causas, quais delas que são efetivamente causas, e quais dessas causas vão ser mais ou menos relevantes, como alvos para uma intervenção, por exemplo. Além disso, os modelos multicausais clássicos, eles reduziam ou biologizavam, aqui entre aspas, o componente social. Como assim? Hoje já é muito claro que as doenças têm um componente social extremamente importante, sendo que fatores como situação socioeconômica, condições de trabalho, entre vários outros, são importantíssimos determinantes da ocorrência de doenças em população. Mas os modelos multicausais clássicos, ou seja, os primeiros modelos multicausais, eles tentavam traduzir esse componente social em aspectos biológicos, e não entender o componente social a partir de uma perspectiva social. Além disso, esses modelos multicausais clássicos, eles enfatizavam causas mais aparentes e mais proximais à doença. Hoje nós sabemos que, por exemplo, fenômenos, ocorrências precoces, no início da vida, podem ter uma influência sobre ocorrência de doenças na fase adulta, ou seja, os famosos efeitos de longa duração. No momento em que os modelos multicausais clássicos foram propostos, eles pensavam que fatores muito antes da ocorrência da doença seriam de pouca relevância para a ocorrência dessa doença. Mas hoje nós sabemos, a partir da epidemiologia do ciclo vital, que existem várias situações desses efeitos de longa duração. E, além disso, esses modelos, eles eram muito simples, sem uma articulação adequada entre processos biológicos e sociais e, como eu já mencionei brevemente no ponto anterior, uma desconsideração do ciclo vital. Ou seja, foram um avanço com relação aos modelos unicausais, mas eles ainda apresentavam limitações conceituais importantes que foram, então, abordadas e corrigidas nos modelos multicausais modernos. É um modelo, então, que também postula que uma doença pode ter múltiplas causas e que, diferente dos modelos multicausais clássicos, dá uma ênfase adequada aos determinantes sociais, ou seja, encara os determinantes sociais a partir de uma perspectiva social. Não é que a gente esqueceu os determinantes biológicos, mas a gente simplesmente entendeu que os determinantes sociais são fenômenos sociais e os determinantes biológicos são fenômenos biológicos. É lógico que existe uma articulação, um diálogo, uma interação entre esses diferentes tipos de determinantes, mas cada um tem as suas características fundamentais. Dessa forma, então, esses modelos respeitam as especificidades do biológico e do social e articulam as relações entre esses determinantes e a relação entre cada um desses tipos com desfecho de uma forma adequada. E, por fim, esses modelos hierarquizam os elementos causais expondo seus mecanismos de ação respeitando a temporalidade imposta pelo ciclo vital. Essa última frase, pessoal, talvez ela pareça um pouco complicada. Nós vamos agora falar um pouco mais em detalhes sobre alguns componentes importantes dos modelos multicausais modernos e isso vai ficar um pouco mais claro. Então, a primeira coisa, pessoal, dentro desse contexto de modelos multicausais, principalmente os modelos multicausais modernos, é entender que existem diferentes tipos de determinantes, ou seja, diferentes tipos de fatores que influenciam o risco de doença. E aqui eu estou trazendo um exemplo de classificação só para ilustrar essa ideia dos diferentes tipos de determinantes em que eu proponho uma classificação em determinantes contextuais, sociais, individuais e comportamentais e biológicos. O que seriam esses determinantes contextuais? Seriam fatores que afetam todas as pessoas de uma população ampla. Então, por exemplo, dentro do âmbito social, desenvolvimento econômico, legislação, ideologia política vigente, valores e cultura da população, obviamente, todos esses fatores, e outros, aqui são alguns exemplos apenas, são fatores contextuais, ou seja, se referem ao contexto no qual o indivíduo está inserido e que vão ter um enorme impacto sobre a saúde do indivíduo na medida que eles afetam o funcionamento da sociedade como um todo. E também nós vamos ter fatores contextuais que não são diretamente sociais, como características do sistema de saúde, fatores geoclimáticos, entre vários outros. Segunda categoria, então, os sociais individuais, que seriam variáveis sociais e demográficas pertinentes ao indivíduo, como posição socioeconômica do indivíduo, como nível e qualidade da escolaridade que ele recebeu, o tipo de emprego que ele tem, se ele mora na zona urbana ou na zona rural, as condições do domicílio em que essa pessoa mora, entre várias outras situações. Então, a terceira categoria que eu apresento aqui são fenômenos comportamentais e biológicos, que seriam, então, outras variáveis individuais, como tabagismo, sedentarismo, dieta inadequada, consumo de álcool, alguns importantes, determinantes comportamentais do risco de doenças, e fatores biológicos, como o estado nutricional do indivíduo, a pressão do indivíduo, o perfil genético dessa pessoa, o histórico familiar de doenças, etc. É muito comum, pessoal, nós termos um foco exagerado nos determinantes comportamentais e biológicos. É lógico que esses determinantes são extremamente importantes e devem, sim, receber a devida atenção. mas nós não podemos esquecer também dos outros tipos de determinantes, dos sociais e dos contextuais. Vejam, pessoal, por exemplo, dentro dos determinantes contextuais nós temos características do sistema de saúde. Como é que isso não vai ser um determinante importante? A estruturação do sistema de saúde, como que as pessoas entram no sistema, quem consegue entrar, por que mecanismo, se é privado, se é público. Então, essa hierarquização e classificação dos diferentes tipos de determinantes muitas vezes nos é muito útil para abrir os nossos olhos para além dos determinantes comportamentais e biológicos. Dentro, então, dos modelos multicausais modernos, nós temos também a hierarquização dos determinantes. Como assim hierarquização? Simplesmente estruturar esses determinantes em hierarquias, deixando claras quais são as inter-relações entre esses determinantes em relação à determinação do desfecho. Então, aqui nós temos um exemplo de um modelo conceitual bastante simples em que nós temos renda, condições sanitárias, estado nutricional e mortalidade por diarreia. Então, o que esse modelo aqui está mostrando? Que a renda ou a posição socioeconômica de uma forma mais geral é uma possível causa de qualidade sanitária do domicílio, que, por sua vez, é um determinante de estado nutricional, de desnutrição, que, por sua vez, então, é um determinante de mortalidade por diarreia. Mas notem também que, nesse modelo, as condições sanitárias têm um efeito sobre a mortalidade por diarreia, além do efeito que ela tem sobre a desnutrição. assim como a renda, nesse modelo, tem um efeito sobre a desnutrição, além do efeito sobre as condições sanitárias, e um efeito aqui que vai diretamente na mortalidade por diarreia. Então, notem como a hierarquização desses determinantes em determinantes distais, ou seja, aqueles que estão mais longe do desfecho, no caso aqui, a renda, os intermediários, que estão no meio do caminho, aqui no caso, as condições sanitárias, e os proximais, aqueles que estão mais perto, no caso aqui, a desnutrição, como que essa hierarquização é muito útil para que a gente resuma em um gráfico, que é uma coisa muito visual e muito intuitiva da gente bater o olho e entender, como é que a gente imagina que esses nossos vários determinantes se relacionam entre si na determinação do desfecho. Articulando, pessoal, então, todos esses pontos de múltiplos determinantes, de respeito ao social e ao biológico, e agora, aqui também, nesse slide, incorporação do ciclo vital. Eu não vou explicar, pessoal, esse modelo aqui em detalhes. O que eu quero enfatizar aqui, pessoal, nesse slide é como o ciclo vital, ou seja, a etapa da vida em que as diferentes exposições, os diferentes determinantes acontecem, deve ser, sim, respeitado em um modelo multicausal moderno. Então, aqui nós vemos, por exemplo, nessa nossa hierarquização desses vários determinantes aqui, alguns deles apropriadamente classificados dentro do período pré-natal em rosa, outros classificados dentro do período infância e adolescência em vermelho, outros alocados ao período de transição da adolescência para a fase adulta, e outros aqui, então, pertinentes à fase adulta em verde. Notem, então, como o nosso modelo multicausal moderno leva em conta o biológico, leva em conta o social, leva em conta a hierarquização entre os determinantes e leva em conta também o ciclo vital, ou seja, quando, na etapa da vida, que essas diferentes exposições acontecem. Bom, mudando, então, um pouco o pessoal de assunto, saindo dos modelos de causalidade, unicausais e multicausais, agora para a classificação das causas. Nós temos três classificações principais, suficiente, necessária e contribuinte. O que é uma causa suficiente, pessoal? Uma causa suficiente é aquela que inevitavelmente produz ou inicia uma doença, ou seja, se eu fui exposto a essa causa, é 100% certeza que eu vou ter a doença. Isso é uma causa suficiente. E um exemplo disso são algumas síndromes genéticas, então, se um indivíduo é portador de um determinado perfil genético, ele necessariamente vai ter a doença, ele com certeza vai ter a doença. Isso é uma causa suficiente. O que é uma causa necessária, pessoal? É uma causa na ausência da qual é impossível que a doença aconteça. E o principal exemplo disso, pessoal, são as doenças infecciosas. Atualmente, nós estamos vivendo a pandemia do COVID-19. Para que a pessoa possa ter a doença COVID-19, ela tem que ter sido infectada pelo vírus SARS-CoV-2. ou seja, é necessário que ela seja infectada para que ela tenha a doença. Não quer dizer se ela for que ela vai ter, isso seria uma causa suficiente, mas sim que ela precisa ser infectada para que seja possível ela ter a doença. E uma causa, então, contribuinte é aquela que colabora para que a doença ocorra, que aumenta o risco que a doença ocorra, mas ela não é nem necessária nem suficiente. e são em geral os tipos de causas que a gente encontra em doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, tabagismo. Tabagismo aumenta o risco de câncer de pulmão. É uma causa de câncer de pulmão. Mas, tabagismo não é suficiente porque nem todo mundo que fuma tem câncer de pulmão. Então, tabagismo não é uma causa suficiente. E também não é uma causa necessária porque existem pessoas que não fumam e que têm câncer de pulmão. Então, é uma causa, mas ela não é nem suficiente nem necessária. Falando agora, pessoal, de mecanismos causais, ou seja, como que uma exposição pode ter um efeito sobre uma doença. E aqui nós temos, então, dois tipos de mecanismos. Um mecanismo direto em que a própria causa, o próprio fator que a gente está estudando, que tem um fator sobre o desfecho, ou as causas indiretas. Ou seja, é um fator que a gente está estudando, que causa uma segunda variável, que por sua vez causa uma segunda variável, que por sua vez causa uma terceira, uma quarta, uma quinta, quantas forem. E essa última, então, causa o desfecho. Nas duas situações, pessoal, aqui, essa variável factor, ou seja, o fator que a gente está estudando, é uma causa. Na primeira, é uma causa direta e na segunda, é uma causa indireta. Mas nas duas situações, é uma causa. A gente está falando do tipo de causa, não de ser ou não uma causa. Então, o que são os mecanismos causais, pessoal? São os caminhos que conectam ou que explicam os efeitos da exposição sobre o desfecho. E aqui, a gente tem um exemplo bastante simples desse conceito, em que nós temos dieta, que seria a nossa causa, infarto, que seria o nosso desfecho, e uma terceira variável que é pressão arterial. Então, aqui nós temos uma seta que aponta de dieta em pressão arterial, indicando, então, que dieta é uma causa de pressão arterial e uma seta que parte de pressão arterial e aponta para infarto, indicando, então, que pressão arterial é uma causa de infarto. Esse caminho, então, dieta, pressão arterial e infarto, seria um efeito indireto, com base no slide anterior, da dieta sobre o infarto. Então, essas setinhas azuis aqui compõem um efeito indireto da dieta. Por que indireto? Porque ele não é uma seta que parte de dieta e aponta diretamente para infarto, mas aponta sobre uma variável intermediária que, por sua vez, é uma causa direta do infarto. Mas nós também podemos ter efeitos diretos, ou seja, efeitos que não passam pela nossa variável intermediária. Então, nesse nosso exemplo aqui, nós temos tanto um efeito indireto, que passa por pressão arterial, quanto um efeito direto, que não passa por pressão arterial. Pode até ser que passe por outras coisas, mas não por pressão arterial. Nessa situação aqui, pessoal, então, a gente diz que pressão arterial é um mediador do efeito da dieta sobre o risco de infarto. Por que um mediador? Porque ele media, ele faz com que a dieta tenha um efeito sobre o infarto. Então, qualquer variável intermediária, ou seja, que esteja no meio da cadeia causal entre a exposição e o desfecho, a gente chama de mediador. Nesse slide aqui anterior, as variáveis Step 1 e Step 2 são mediadores do efeito da variável Factor sobre a variável Disease. E aqui, então, pressão arterial é um mediador do efeito da variável dieta sobre a variável infarto. Certo, pessoal? Com isso, então, nós encerramos a parte 2 dessa aula e nos vemos, então, na parte 3 para a gente finalizar, então, o conteúdo dessa aula. Nos vemos lá.